Olá, WebSpecs! Quem fala aqui é Alexandre Viancoutinho, da ESPET Soluções Profissionais. Tenho a honra e o prazer de trazer para vocês aqui hoje, Márcia Luiz. Consultora, palestrante, escritora, reconhecida nacionalmente, tem best-sellers, reconhecidos pela Veja. E nós estamos hoje aqui para falar sobre marketing digital. A Márcia tem utilizado técnicas incríveis de marketing digital e hoje é um sucesso na internet. E ela está aqui para compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Tá bom então? Boa noite, Márcia. Boa noite, Alexandre. Muito bom estar aqui com você novamente. Muito obrigado. Eu também fico honrado pela sua presença. E Márcia, me diz uma coisa, como é que surgiu essa questão do marketing online para você alavancar os seus negócios? Alexandre, eu quero te dizer que isso está sendo uma experiência muito nova ainda para mim, mas que está trazendo resultados muito especiais e eu estou muito empolgada com isso. Por quê? Eu trabalho já há mais de 20 anos com treinamento e desenvolvimento pelo Brasil inteiro, dando palestras, formações gerenciais e assim por diante. Mas eu não trabalhava com produtos online, eu trabalhava simplesmente com as soluções em sala de aula, soluções presenciais. O que que acontecia? Eu deixava de atender muita gente, era comum acontecer de três empresas quererem o meu evento no mesmo dia, eu não podia atender, duas procuravam outra pessoa, né? Tem as pessoas físicas também que às vezes querem fazer treinamento. Isso, as pessoas físicas, se eu não estava oferecendo produto na empresa, não podiam participar. Você não vai fazer turma para uma pessoa. Isso. Além disso, quem trabalha com palestras, os palestrantes, os instrutores, os professores que estão assistindo esse vídeo, sabem do problema que é a gente trabalhar só em sala de aula, porque é assim, enquanto você trabalha, o dinheiro entra, quando você resolve tirar férias, por exemplo, o dinheiro para de entrar, porque você não está lá para gerar o resultado. E eu queria, de alguma maneira, ter produtos que funcionassem mesmo sem a minha presença. Foi assim que eu pensei em começar a oferecer cursos online. Só que é isso aí, pesquisando na internet, eu falei, bom, estou descobrindo uma pólvora que já foi descoberta há muito tempo atrás, porque curso online tem gente oferecendo já há 10 anos. E aí eu olhava lá nos sites, 30 cursos online, quantidade de vendas de cada produto, um curso vendido, dois cursos vendidos. Opa, eu não quero criar produtos para ficar na prateleira. Então, assim, na verdade, não adianta só você ter conteúdo e ter o curso, independente de curso, qualquer produto, você tem que conseguir vender. As pessoas têm que saber que o seu produto existe. Claro que o produto tem que ser bom, porque se você divulga o produto, é ruim, claro. Aí ele não vai adiante. O conteúdo tem que ser de qualidade. O conteúdo de qualidade, mas além do conteúdo de qualidade, você precisa que o mundo saiba que o teu produto existe. E aí o mundo digital, o marketing digital, ele te abre essa possibilidade de rapidamente divulgar o teu produto e muita gente ficar sabendo que ele existe. Hoje, me fala um pouquinho, depois que você utilizou algumas técnicas, inclusive, técnicas que estão no nosso curso de infonegócio, você aplica todas essas técnicas. Isso, exatamente. Resultado, por exemplo, de Facebook, você tem quantos resultados? Olha, eu tinha uma página que se chama Liderança Transformadora, Lideranca, sem a cedilha, né? Vamos deixar aqui o link para vocês visitarem. Isso, ela está muito interessante. Olha, eu trabalhava muito por aquela página, ela já existia há um ano, e trabalhando muito diariamente, e quem tem página sabe disso, a gente se empenha, a gente trabalha, a gente produz conteúdo, coloca coisas interessantes sem ganhar um centavo, sem gerar absolutamente nada diretamente, porque naquele momento o foco é apenas ajudar as pessoas. E em um ano eu tinha conseguido duas mil pessoas na minha página, e já feliz da vida. Trabalhando e ralando. Comparava com outras e dizia, nossa, duas mil pessoas, eu já estava feliz com aquele número. Isso fazendo sorteios, sempre com prêmios, com mil coisas para conseguir as cedas. Divulgando nos próprios cursos, nas empresas. Um monte, isso, porque eu direto palestra para duas mil pessoas, coloco lá, olha, entra na página, ainda assim duas mil pessoas. Depois que eu comecei a utilizar essas técnicas de marketing digital, em um mês e meio, hoje, em mais um mês e meio, né, hoje eu tenho mais de 16 mil pessoas nessa mesma página. Então, veja só, um mês de trabalho... Pulei para 16 mil pessoas, eu aumentei 14 mil pessoas na minha página em um mês e meio. Oito vezes o que você não produziu em um ano. Uma loucura. Utilizando essas técnicas. Usando essas técnicas, impressionantes. Agora, você tem lá... E trabalhando muito menos hoje em dia, com muito menos esforço. Legal. Agora, ter as pessoas que curtem a página é importante. Porém, o que você diria que é mais importante do que ter gente curtindo a sua página? É, não adianta você ter fãs que são fãs que não, de alguma maneira, não compram o que você oferece. Então, uma coisa muito importante, você fala isso o tempo todo, né, Alexandra, uma coisa que você insiste no seu discurso, é formar lista. Sim. Eu tenho que ter lista, eu tenho que ter pessoas que eu tenho... O que é lista? Pessoas que eu tenho e-mail, ou seja, pessoas que eu tenho uma maneira de entrar em contato, porque quando você posta numa página, você não tem garantia que as 16 mil pessoas estão vendo. Afinal, quanta coisa que entra lá o tempo todo na timeline dela e ela não tem tempo de olhar tudo. Mas quando você tem essa pessoa no seu e-mail, você pode mandar um e-mail focado para ela e você sabe quem é que está na sua lista, que tipo de público está lá, aí você oferece produtos que atendam a necessidade dela. Só que você não fica o tempo inteiro vendendo produto, produto, compra, compra, compra. Não, não, é fundamental. Isso é lei do universo. A gente colhe o que a gente planta. Então, durante toda a minha caminhada de mais de 20 anos, eu ofereço mais coisas para os meus clientes do que eles me compram. Eu nunca ofereço apenas o que ele está comprando, sempre além disso. E muitas vezes dou muitos presentes. Por que eu dou presente? Eu quero clientes fiéis e que apostam em mim. Então, hoje, Alexandre, eu tenho pessoas, por exemplo, com os meus quatro livros publicados, que comprou o primeiro livro, comprou o segundo, comprou o terceiro, comprou o quarto, e o tempo inteiro eu tenho uma dívida de gratidão com essas pessoas. O tempo todo que eu posso produzir coisas para elas, eu tenho o maior prazer em fazer isso, porque são pessoas parceiras mesmo. Então, é uma via de mão dupla. Você colhe o que você planta, você ajuda o universo, o universo te ajuda também. Você, então, sempre se relaciona com a sua lista. Você fala muito no marketing, no marketing tradicional de share of mind, né? Isso. Que é a fatia do cérebro, a fatia da lembrança que o teu cliente tem de você. Alexandre, eu faço isso até sem perceber. Eu fui passar férias em Buenos Aires e eu descobri um tal de um zoológico de Lujan, numa cidade do lado de Buenos Aires. E o zoológico é maravilhoso porque existe lá uma filosofia de interação com os animais. Eu não estou falando de interação com macaquinhos, eu estou falando de interação com leões, com tigres e assim por diante. Você entra na jaula do leão, bate a foto abraçada com ele. Eu não imaginava que isso existia. Eu fui como turista, eu levei meu marido, minhas filhas, a gente foi lá, passeio. Mas quem disse que eu resisti? Eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, os meus fãs têm que conhecer isso. Olha que coisa fabulosa. Se essa relação de respeito funciona com feras, imagina que isso pode criar entre pessoas numa empresa. Que fiz eu? Tinha a máquina fotográfica com a filmadora que eu uso para a família. Não resisti, conversei com o dono do zoológico, uma pessoa maravilhosa, fizemos uma entrevista, ele me mostrou como é que ele conseguia aquele resultado maravilhoso. Já transformei isso num vídeo onde eu mostro o resultado da cooperação versus competição e dei de presente para todos os meus clientes e para a minha lista e as pessoas felizes da vida. Eu fui a passeio lá, mas vira vício. É aquela história, um dos segredos para a gente dar certo e qualquer coisa também, seja no marketing digital, qualquer coisa é ser apaixonado. É, eu falo, como assim eu não vou compartilhar com o mundo essa experiência maravilhosa? Então com o meu vídeo eu acabei ajudando o Jorge no zoológico, divulgando e olha o que tem gente no Brasil que está assistindo. Esse meu vídeo que não conhecia Lujan é impressionante. Então já tem gente marcando férias para lá. Não estou ganhando nenhuma comissão do Jorge. Mas ele faz algo tão fabuloso em matéria de respeito aos animais. Tem tantos líderes precisando aprender a fazer isso com as suas equipes. E eu estou tendo a oportunidade de enriquecer meus treinamentos, ajudar as pessoas a partir de um vídeo que eu criei nas férias. Um conteúdo realmente interessante para você se relacionar com a lista e não deixar ela esfriar. E que eu dou de presente para a minha lista. Muito bom. Então, primeiro ponto, você utilizar técnicas de marketing para você coletar esses cadastros através do próprio Facebook. Isso. E depois você ter uma lista. E além disso, quando você manda esses e-mails, onde é que essas pessoas acabam vendo o conteúdo? Bom, normalmente eu deixo meus vídeos no YouTube, que é a maneira que ela tem acesso depois. Eu divulgo, mando sempre por e-mail os links para que elas possam entrar em contato. E além disso, os parceiros. Essa troca que a gente está fazendo aqui, por exemplo, Alexandre, é fabulosa. Porque através do meu site as pessoas vão conhecer o teu trabalho, através do teu site vão conhecer o meu. E a gente começa a ajudar muitas pessoas por aí. Que é outro ponto do marketing digital, que é a parceria, né? Muito forte isso. A possibilidade das pessoas se ajudarem. O que a gente percebe? Que mais do que a competição, a cooperação gera resultados fabulosos. Então, a gente poder se ajudar a ajudar pessoas é uma maneira de nós dois cumprirmos a nossa missão. Sim. E chegar numa quantidade muito maior de pessoas que podem... Ah, eu quero conhecer o trabalho da Márcia e eu quero conhecer o trabalho do Alexandre também. E você acaba também mandando para esses e-mails links diretamente para um blog. Você tem um blog, não é isso? Ah, tem um blog também, porque o blog... A vantagem do blog é que ele dá possibilidade de movimentação. Então, você vai postando os conteúdos lá, as pessoas podem colocar os comentários. Os comentários são fabulosos. Eu queria falar justamente sobre isso. Eu queria que você falasse mais para o nosso pessoal. Qual a importância? Eu mesmo fui uma pessoa que, antes de conhecer essas técnicas todas apresentadas no Infonegócio, que a Márcia usa, eu mesmo falava... Um blog, um comentário, para que ir? Para que comentário? Por que comentário? Qual a importância desse negócio? É maravilhoso. Primeiro, é uma delícia. Ler os recadinhos lá... Pessoalmente, né? Nossa, faz muito bem. O dia fica maravilhoso. Eu já começo o dia olhando os meus e-mails, que aí vai o recadinho que está no blog, vai por e-mail. É uma delícia ler aquelas coisas. Dá vontade de a gente produzir cada vez mais, ajudar cada vez mais as pessoas, porque é muito bom ler. Mas, além disso, é um termômetro maravilhoso. Você ouve o teu cliente, porque ele te diz claramente o que ele está gostando, o que ele ainda não está. Ele te pede coisas. Ai, Márcia, por favor, fala de tal assunto. Olha, que tal você criar um curso para atender tal necessidade aí? É muito interessante que a gente descobre os caminhos. Quer dizer, o feedback da sua lista acontece no blog. É caminho de mão dupla. Você fala, mas do outro lado, o teu público te responde. Então, você sabe como é que está chegando a mensagem. Pois é, então quer dizer que você tem um blog, e no blog você tem a resposta dos seus clientes a tudo que você faz. E isso te ajuda a ler a mente dos seus clientes, não é isso? Exatamente. E aí você tem possibilidades de criar produtos exatamente para aquela necessidade. Ele te dá pistas claras, talvez produtos que você nem pensou em fazer, ele te dá pistas claras, olha, as pessoas estão querendo determinado produto, basta que você leia os comentários. Nas empresas já se fazia a tal da caixinha de sugestões, lembra da caixinha de sugestões? Algumas empresas fazem isso ainda. Mas é mais fácil a pessoa colocar um comentário no blog, porque ela já está ali naquele ambiente, ela está na frente do computador, ela não precisa se deslocar até uma caixinha de sugestão para preencher alguma coisa. Ela já está motivada, porque ela acabou de assistir o teu vídeo e adorou. De certa forma, ela se sente numa dívida de gratidão contigo, porque você deu um presente para ela e ela quer poder devolver de alguma maneira. Além de ser prova social, né? É prova social, porque a outra pessoa lê e diz, olha, esse curso deve ser bom mesmo. Quanta gente que já comentou. Impressionante a quantidade de pessoas que comentam. Agora, Márcia, fala um pouquinho sobre, assim, tradicionalmente, a gente, como é que as empresas criam o produto e quando você trabalha com o marketing digital, essa criação de produto, ela inverte, ela é completamente o contrário. Fala um pouquinho sobre isso. É uma das coisas, é que muita coisa no mundo offline, eu lembro de uma pessoa dessa área do marketing digital, Conrado Adolfo, que diz que não existe o mundo online e o mundo offline. É mundo. Porque o ser humano funciona igual nos dois ambientes. Acontece que no mundo online, vamos dividir só de maneira didática, você tem possibilidade de testar tudo muito rapidamente. Você faz as coisas, eu diria que no mundo online você consegue colocar lente de aumento e foco para identificar exatamente o resultado do teu trabalho. Então, por exemplo, pesquisa é uma ferramenta muito fácil de se utilizar no mundo online. Você manda uma pesquisa para a tua lista para saber o que eles estão pensando sobre determinado produto que você quer criar. Lá no mundo offline, a gente sabe muito bem que para criar um novo produto na empresa, você tem que pesquisar, muitas vezes, tudo o que vai acontecer. Mas muita empresa não pesquisa. Tem uma certa arrogância interna de dizer, eu sei o que o meu cliente quer. E aí, ela gasta uma quantidade de dinheiro enorme, ela faz um produto fantástico, super demorado. Absurdo, né? Porque não ouviu ninguém na imaginação do que será. E depois mica com o produto na mão e tem o maior prejuízo. Muitas empresas quebram por causa disso. Claro que lá tinha que ter essa mesma preocupação que a gente tem no mundo online. Mesmo offline, né? Claro, muito mais. Até porque muitas vezes a quantidade de dinheiro, o aporte de capital é muito maior. Quando você cria um infoproduto, você gasta muito pouco comparado ao mundo offline para criar esse produto. Agora acontece que o feedback é rápido e imediato no mundo online. Ou seja, eu posso começar um negócio do zero. E ter resultado, vender um monte em dois, três dias. Ou você pode ver que o produto não vendeu de jeito nenhum. E rapidamente com esse feedback já... Faz teste. O que é que não está funcionando? O que é que não está convertendo? O que é que as pessoas não estão se inscrevendo? Em que momento elas pararam de assistir o vídeo? E aí você vai lá no YouTube e sabe exatamente até se ela assistiu o vídeo até o final ou em que momento do vídeo ela parou. Olha, tanto por cento das pessoas só estão assistindo o vídeo até 10 minutos. O que é que eu estou cometendo de erro aqui nos meus 10 minutos? Que eu estou perdendo a minha audiência. Os termômetros são muito fáceis de mensurar, se você treina um pouco o olhar, e muito fácil de corrigir. Ou seja, você tem que estar ligado aos testes e não ficar preso a somente uma forma de desenvolver, não é isso, Márcia? Eu acho que quanto maior as tuas certezas absolutas, maior o risco de dar errado. Se você partir do pressuposto, só sei que nada sei, então eu vou pesquisar. Você começa a descobrir as respostas que o teu cliente, que é tua lead, te dá claramente. Ele diz claramente a direção, basta que você saiba perguntar e esteja perto para ouvir o que ele tem a te dizer. Ok, então, resumidamente, no marketing tradicional, a gente passa meses criando um produto, joga no mercado e ele pode quebrar a tua empresa. E gasta muito para produzir. Gasta muito tempo, energia, dinheiro. Isso, muito dinheiro. E quando a gente vai para o mundo online, mesmo sem você ter um produto definido, você pode construir lista, pesquisá-la, conhecer as necessidades e depois desenvolver esse produto. Sabe o que é louco, Alexandre? Tem gente vendendo infoproduto, vendendo cursos online, com uma câmera de baixa qualidade, uma filmagem ruim, com um cuidado que a gente tem é que o som fique bom, que a parte da gravação do som fique boa, porque a imagem não está muito boa, mas você consegue entender a mensagem e isso é bem importante. Mas a gente olha o vídeo e diz, não, isso não vai vender. Não é possível, a qualidade, a produção está péssima, só que é uma informação valiosa. Vende, 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 vende muito. E vende por causa da estratégia, não por causa do vídeo, não é isso? Isso. De repente tem produtos muito melhores, mais elaborados, até com conteúdo melhor. Só que o mundo não sabe que existe. Está guardado numa prateleira por aí. Ou seja, aplicando essas técnicas realmente de marketing digital, você consegue mesmo, não com os melhores recursos do mundo, a pessoa simples do começo consegue ter grandes resultados. Muita gente grava na frente do notebook, com a câmera do notebook, produzindo conteúdo e de repente já está lá com 20 mil pessoas na lista, 30 mil pessoas, só produzindo vídeo gratuito, colocando no YouTube, fazendo com que os vídeos sejam assistidos, que aí tem todas as técnicas que fazem com que o teu vídeo seja bastante acessado, né? E de repente a pessoa está com um produto maravilhoso, e depois de um tempo ela começa a cobrar por esses produtos, e as pessoas vão comprar porque já experimentaram de graça muitas vezes e gostaram, e as coisas acontecem. Márcia, se hoje tudo fosse tirado de você, se não é tudo, se eu tivesse que começar tudo do zero, se eu fosse para outro país, contra a língua, contra tudo, tivesse que começar do zero, certo? Mas não te tiraram o seu conhecimento. Certo. Passa uma dica para o pessoal, como é que você começaria outra vez? Primeira coisa é construir lista. Você precisa ter as pessoas que vão te comprar. Então, e como que constrói lista? Oferece algo, uma oferta irresistível. O que é uma oferta irresistível? É um produto, é um serviço, é algo muito interessante de graça. É um presente. É uma recompensa. É uma recompensa. Ela vai ter acesso àquela informação, ela cria um vínculo de gratidão, de certa forma, com você, e ela vai querer fazer parte da tua lista. E aí, de vez em quando, você vai, de alguma maneira, oferecendo presentes para ela. Um belo dia, você diz, olha, além dos presentes, eu preciso pagar minhas contas, né? Eu preciso de capital para continuar gerando esses vídeos para você. Então, eu tenho esse produto aqui para oferecer. Para ela, é muito barato comprar aquele produto, até por mais caro que ele seja, porque ela sabe quanto valor você vai agregar. Ela já experimentou os teus produtos. Quer dizer, ela te conhece, né? Claro, e ela sabe quanto já gerou de resultado para ela. Então, ela compra porque ela já vê os resultados. Ou seja, não é um Zé Mané, que a gente, assim, é completamente contra spam, gente. Vamos deixar muito claro isso. A gente tem as nossas caixas aí lotadas de spam todos os dias. É um saco ter que deletar tudo aquilo. Isso. É de tanta gente chata que você não conhece te importunando. Quando você começa a utilizar as técnicas corretas de marketing digital, assim como a Márcia falou, você atinge em um mês o resultado que você demorou um ano para você atingir muito mais rápido. E, além disso, você tem um ganho que a própria Márcia, né? Antes daqui, no jantar, ela me contou de uma coisa que eu achei interessante, a diferença de uma pessoa que é poderosa e uma pessoa que é uma autoridade. Então, você se torna uma autoridade na vida das pessoas. Você se torna um amigo, um companheiro, uma pessoa... Inclusive, eu conheci a Márcia pela internet. E quando eu conheci a Márcia, parecia que era uma pessoa que eu já conhecia há anos. Então, a gente tende a fazer negócio com pessoas que agregam valor na vida da gente. É uma resposta, né, Márcia? Aí, isso faz muita diferença. E isso você constrói rapidamente. Se você tem um produto bom para oferecer e se as pessoas conhecem o produto, elas rapidamente dizem, olha, essa pessoa assina embaixo, eu quero saber mais. Aí, começa a procurar outros vídeos teus, saber outras coisas que você fez. Rapidamente, em um mês, você é capaz de pular de alguém que era um ilustre desconhecido para alguém que está gerando conteúdo e agregando valor para as pessoas através desse mundo digital. É muito louca a velocidade com que as coisas acontecem. Tudo acontece muito rápido, né, hoje com a internet. Bom, então, pessoal, acredito que é isso. A Márcia passou aqui um pouco do conhecimento dela. Realmente, ela tem resultados espetaculares na internet. Eu espero que você também tenha esse resultado, através do infonegócio, que é algo que é extremamente importante. Eu queria só relembrar uma coisa. Uma coisa é você conquistar um cliente, tá certo? Outra coisa é a partir do momento que o cliente tem certeza que o conteúdo que você está dando, que o seu produto agrega valor, uma segunda, uma terceira, uma quarta compra, é mais rápida. Porque quando ele recebe o teu e-mail, ele fala, pô, esse cara é legal, sei que agrega valor, e me fala onde é que eu clico que eu quero o seu produto. Para não falar que ele te vende para todo mundo. Ele é teu vendedor. Ele sai por aí fazendo propaganda para todo mundo. Um cliente seu, fiel, vale quanto? Nossa, pelo menos 20, 30. Isso no mundo offline. No mundo online é muito mais. Porque olha com que facilidade ele posta no Facebook, comentando, olha, entra nesse link aqui e vê esse produto. É uma coisa impressionante como isso cresce. Mas eu queria, para a gente fechar a entrevista, abordar um ponto que é um ponto importante sobre infonegócio. Bom, Márcia, então vamos abordar um aspecto importante que é a questão da pós-venda, né? Certo. O que vende, isso é indiscutível. Quem aplica as técnicas de marketing digital, do infonegócio, vai começar a ter resultado de venda. Isso é indiscutível. E rapidamente. Rapidamente ela tem. Eu tenho, temos aí diversos casos, vejam no nosso portal, temos diversos casos de pessoas que têm resultado rápido. Porém, Márcia, comenta um pouquinho sobre essa situação. Qual a coisa é vender. E o pós-venda? Pois é, Alexandre, isso é uma coisa que tem me preocupado muito. Eu tenho visto muita gente fazendo marketing digital focado apenas na venda. E uma coisa que me ajudou a enxergar esse mundo de maneira diferente é a minha história da caminhada aí de 21 anos que eu dou treinamento e palestras no mundo offline. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com os meus clientes que já me contratam há 10, 15, 20 anos. Eu não podia deixá-los na mão de jeito nenhum. E nem fecha com o meu jeito de funcionar. Eu acredito em fazer um trabalho genuíno e verdadeiro e oferecer o meu melhor e tirar das pessoas o melhor também. Então, o que acontece? Eu faço questão absoluta de oferecer muito mais até do que eu prometo. Por exemplo, eu tenho um curso gratuito chamado Guerreira e Amante que eu ofereço para as mulheres para aprender a conciliar a vida pessoal com a profissional. E o objetivo do curso é dar algumas dicas que ela consiga começar a se centrar mais, se equilibrar mais. Acontece que as pessoas meio que acham uma tábua de salvação e já me mandam uns recadinhos no blog ou até e-mail dizendo, mas eu estou com problema com o meu marido ele é um grosso, ele é um machista o que eu faço para resolver isso? Eu não tinha obrigação nenhuma de dar esse tipo de suporte, Alexandre. Mas eu posso. Por que não? Aí isso vai me fazer dormir algumas horas a menos por noite. eu tenho trabalhado muito, mas eu quero poder dar o meu melhor para as pessoas que de alguma maneira confiaram em mim mesmo comprando um curso gratuito, que eu não ganho um centavo com isso. Então, o cuidado que eu tenho de todos os meus produtos é oferecer o depois. Ela sabe que ela vai comprar o meu produto e que ela não vai ser deixada na mão depois que ela pagar. Mas vamos lá, você construiu a lista de 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas vai chegar uma hora que você não consegue responder mais. E aí? Mas é, eu posso ter uma equipe que dá esse suporte, né, Alexandre? E aí treinar essa equipe na mesma filosofia que eu acredito que é de respeito e valorização do ser humano acima de tudo. Então eu faço questão, as pessoas que trabalham comigo elas têm brilho no olho elas são apaixonadas por seres humanos elas fazem questão de dar o melhor em relação a essas pessoas. E aí esse suporte a gente vai oferecendo. Ah, mas diminui a tua margem de lucro. Isso é um jeito pobre de pensar é um jeito mesquinho de se pensar. Se você oferece um trabalho diferenciado esse teu cliente, ele não vai comprar uma vez só ele volta a segunda, a terceira, a quarta ele divulga pra todo mundo ele fala do quanto é maravilhoso agora, se você só queria vender isso acontece uma única vez você não vende a segunda vez você não consegue enganá-lo mais uma vez. E danante a fofoca é digital. Nossa, e antigamente as pessoas faziam as coisas nas empresas no máximo quem morava na cidade ficava sabendo hoje você dá uma escorregada um mundo fica sabendo porque é incrível como as pessoas gostam de compartilhar a tragédia as coisas boas nem sempre ficam virais mas experimenta você colocar uma notícia de alguma empresa que te sacaneou que rapidamente isso vira um milhão de curtir um milhão de compartilhar. Então, quero dizer pra você que quer realmente trabalhar com infoproduto com infonegócio que tome muito cuidado porque vender você vai vender isso é certeza se você aplicar as técnicas a metodologia correta você vai vender a questão é que existe uma ilusão nosso próprio Jeff Walker soltou essa semana um dos maiores gurus da internet soltou justamente a questão da falando sobre o mundo da liberdade do infonegócio tem margem, tem ganha dinheiro, ganha porém tem uma questão importante que tem que resolver o atendimento tem que ser no tempo do cliente e não no seu tempo claro chamou pro suporte tem que ter tem que estar pronto tem que ter resposta e como os números da internet são gigantescos é importantíssimo que você tenha equipe porque a empresa a empresa hoje sempre vai ser e se você tem grande volume você não pode esquecer do pós-venda não pode achar que você sozinho o seu computador vai resolver tudo vai resolver tudo se você tiver meia dúzia de clientes agora na medida em que o teu negócio cresce você tem que investir como investiria em qualquer empresa offline a filosofia é a mesma em matéria de saber que o cliente satisfeito volta sempre e jamais pensar em enganá-lo descobrir o método de arrancar dinheiro dos trouxas pelo amor de Deus a gente está deixando para fazer isso é melhor não fazer para a gente encerrar Márcia fala um pouquinho sobre depoimentos quer dizer que negócio de depoimento vamos montar um aqui e tal para todo mundo ver eu já vi infoproduto no mercado de gente comprei o infoproduto gente pedindo para você forjar depoimento nossa que horror Alexandre eu comprei o infoproduto já como é que é isso aqui é isso aí vamos forjar depoimento como é que é olha de novo para mim não existe diferença entre o mundo online e o mundo offline você é na internet o que você é no teu dia a dia e aí aparecem os valores de cada um que tipo de pessoa de ser humano você é pessoas que tentam forjar depoimentos na internet que tipo de coisa fazem no mundo lá fora também então a questão vida curta a integridade quem é você para mim volta para a palavra caráter e o melhor conceito que eu encontro de caráter é caráter é quem você é no escuro quando ninguém está olhando caráter é quem você é no escuro quando ninguém está olhando você precisa ser coerente com os teus princípios talvez você seja pai de família tem um filho que está te observando e está copiando esses modelos que tipo de ser humano você quer que seu filho seja não existe no mundo digital vale tudo o mundo digital é o mesmo mundo que existe lá fora que tipo de ser humano você quer ser essa pergunta para mim vale o tempo inteiro pouco importa se é online ou offline Márcia nosso pessoal vou deixar aqui o link do blog da Márcia para vocês visitarem a fanpage entrem lá curtam assinem a lista dela tem coisas fantásticas tenho certeza que vocês vão gostar muito não tenho dúvida quero agradecer de verdade Márcia de coração por toda a atenção que você está dando para nós e para os nossos futuros empreendedores digitais muito obrigado poder estar com você aqui obrigado valeu Márcia grande abraço pessoal e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí